Música Ganhou do Romulo, tocou na direita para o Galeardo Galeardo tentou a jogada para o Ronaldinho Tentou fazer o giro, Dedé vai bem, faz o corte Ronaldinho tentou ganhar do Felipe e ganhou Ronaldinho bateu para o gol, agora vai à direita do Prazer Tiro de meta para o Vasco Globo, a gente se liga em você Globo, a gente se liga em você